O Falta a favor do Flamengo vai soltar a bomba, Mancusso, a bola passa pela barreira, gol! É do Flamengo! Mancusso cobrando falta! O Wagner veio pra trás da barreira e a cobrança foi feita no canto onde o goleiro do Botafogo deveria estar. Agora, Mancusso, um Flamengo, zero Botafogo! Segundo gol de Mancusso na Taça Cidade Maravilhosa! Se livrou da marcação, ainda o Fábio Baiano. Chegou Mancusso batendo, o desvio! Gol! É do Flamengo! Mancusso batendo, olha só, a bola desviou ainda a trajetória do meio do caminho. Enganou, matou completamente o Carlos Germano. Aos 12 minutos do segundo tempo, desempata mais uma vez o Flamengo. Mancusso, agora Flamengo 2, Vasco 1, Raul Plasma. É, deu azar o Carlos Germano, em compensação, muita sorte ao Mancusso, né? Um chute de longe que teria sido defendido com... O Gustavo, ainda Lúcio, tocou pra trás. Flávio Baiano recebeu, vai no apoio. Mancusso, a Tirso partiu pedindo. Mancusso ajeitou, bateu! E o gol! Gol! Do Flamengo! Mancusso ajeitou, ninguém combateu, ele tocou de fora da área. A 38 minutos e meio, Mancusso camisa 5, coloca no canto, o goleiro foi, não achou nada. Tá na frente o Flamengo, cruel, muito cruel esse Mancusso com o time do Olaria. Ele sabe que é disso, é disso que o povo gosta.